Olá a todos, eu sou a Joelma e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz estas traças em mim mesma. Vamos para o vídeo! Já estou com o meu cabelo lavado e esticado, eu vou usar dois pacotes da Mecha Darling na cor loira. Primeiro eu desfio as pontas, desfio, pinteio, que é para dar um acabamento muito natural. Depois eu separo as mechas em sete pedaços, três são muito finas e as restantes quatro um bocadinho mais grossas. Começo a trançar sempre começando da mais fina e vou alimentando. A cada torcida que eu dou alimento até ao meio da trança. No meio da trança eu paro de alimentar e simplesmente termino de trançar. Essas tranças elas são muito finas no começo e grossas no final, é por isso que elas chamam-se ponta fina. Faço o mesmo procedimento, primeiro eu tenho que separar as mechas, que é para não ter dificuldade na hora de fazer a trança. Simplesmente pegar a trança, a mecha e colocar na trança. E faço o procedimento em todas elas. É a primeira vez que eu faço essas tranças em mim, eu tenho hesitado muito porque eu tenho pouco cabelo, então fico com medo de não me ficar bem, mas desta vez eu decidi ariscar e aqui estão as tranças a sair. Faço sempre o mesmo processo, fina no começo, alimento e chego ao meio e paro de alimentar e concluo a trança. Desta forma. Lembrando que tem que preparar primeiro as mechas, dividir elas e colocar em um lugar simples de levar. Ou se tiver alguém que te entregue, é ainda mais prático. Cheguei na última trança e o processo é sempre o mesmo. E este é o resultado final. Espero que tenham gostado. A intenção aqui era fazer elas todas direitinhas para trás, mas como eu tenho essas reentranças, eu prefiro fazer um pouquinho elas torcidas, né? Que era para disfarçar, finalizei com um baby hair aqui à frente com gel. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! E aí